Fazer o que se eu nasci capitalista? Paixão por Nike, os Mizuno, três listras Pique de jogador, naip de artista Moleque de quebrada vai se jogar na pista Os menor V na dispor vai ter Do melhor pra pagar esbanjar nos rolê Carreta gringa brilha, corrente brilhante Artista jogador no brinca, traficante Malandragem sem massagem, vem pesada no snipe É, o que levou, que tome o lugar e Nike nos parque Vai ter se pensar, as minas do arrastado e de piba viu lá Os maiores mudou no valor, negou os melhores celular Era trabalhador, escana levou no mesmo enquadro Isso revolta morador, os moleque fitou e ficou indignado O mais ligeiro falou, vou estudar e provar o contrário Se frumou, se filtrou e virou nosso advogado Carreta blindada, rolê na quebrada, ninguém põe a mão Adensível d'água, oficial registrada, afirma facção Ele parou no campismo, moleque de longe, já filmou Alembado manim, não dá nada e demorou Viver bem, depende só de mim, eu sei A vida é só turismo, então vai que sofrer Então na venda, se as quais deixam Exerça a sua função, faça o que mereceu Viver bem, depende só de mim, eu sei Se a vida é só turismo, então vai que sofrer Então na venda, se as quais deixam Exerça a sua função, faça o que mereceu No paipom, foi mais um quero pá Os molequinhos só riu, um dói subiu, demorou pra catar Fita fácil, os moleque ágil, até quando eu nem sei O artigo é frágil, não é fácil, estágio é corre pra ser rei Efeito dominó, dominó, dominá, capital que girou E girou até rodar, aí fone, aí pede, aí negro não dá E fode, aí clé que vai arrastar Quem sou eu pra julgar, se razão é nem dor Negro já sabe qual é o final, mas se o final não chegou Segue em frente, continua a missão Chapa quente, é fumaça função De quebrada firmão, os pião continuam Não é só os brilhante cordão, é ser os dono da rua É os panos de marca, carreira tampada Estreguenar, sem carteira assinada Os bota em quadra, sem esparra Eles sabiam, mas é no parque pra vacilar Capitalista vai lá, porque pra ter tem que buscar Então vem, depende só de mim, eu sei A vida é só turismo, então vai que sofrer Então me aborde, se as quais deixamos Essa é a sua função, faça o que merece o sol E vem, depende só de mim, eu sei Se a vida é só turismo, então vai que sofrer Então me aborde, se as quais deixamos Essa é a sua função, faça o que merece o sol Pique de jogador, eu tô, naipe de artista eu vou De quebrada, mó calor, destravada na expor Abençoa, oh senhor Sabe do que Jay Viaja não, filho Faça o que é certo, mas o mundo é moderno E não importa o valor do terno É ladrô no ciclo de inverno Da morte passei perto, mas nada que é eterna Eu que não vou ficar chorando entre o céu e o inferno O tênis sujo no shopping causou discurso O mundo gira e o enfeite é absoluto Azar, o 22 no escuro, brilha, pesa mais o fogo Dinheiro é tudo, mas mais que ele é os maquinários russos E vem, depende só de mim, eu sei A vida é só turismo, então vai que sofrer Então me aborde, se as quais deixamos Essa é a sua função, faça o que merece o sol Sempre é bem, depende só de mim, eu sei Se a vida é só turismo, então vai que sofrer Entenda que as suas quais deixamos Essa é a sua função, faça o que merece o sol Tchau 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 Tchau